Aqui tem 10 mil reais e o último a sair da Impulso Parque leva o prêmio. Também temos alguns desafios clarejados e ao fim de cada desafio alguém será eliminado. No primeiro desafio, o último a chegar na cama elástica está eliminado. Valendo! Eu lamento, bruxo, mas você foi o primeiro eliminado do desafio. Eu perdi porque eu tô velho demais pra isso. Desculpa, cara. Tchau, valeu. Vocês se divirtam. O próximo desafio é não sair do parque em 30 minutos. Se eu podia morar aqui no meu lugar preferido com meus youtubers favoritos? Eu tô aqui só pela grana. Já deu? Pode sair daí. Mas calma que ninguém será eliminado. Vem aqui, galera. Aqui você foi o segundo eliminado, Diogo. Quê? Não, é zoeira, mano. Pode continuar. Galera, eu tirei vocês da cama elástica porque o próximo desafio é um cabo de guerra. Podem se dividir em equipes de cinco. Ele vai ficar comigo. Não, não, não. Deixa ele comigo. Eu vou deitar no chão. Duvido eles conseguirem me levantar. Aqui é o meio do cabo de guerra. Se prepara. Valendo! Bora, galera. Bora. Puxa. 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 Vai, galera. Vocês conseguem. Vai. Puxa, Diogo. Não desiste. Não desiste, galera. Não desiste. Já que vocês ganharam, vocês podem escolher uma pessoa do time perdedor para sair fora da brincadeira. E aí, quem você escolhe? Eu vou escolher o mais fraco. Para mim, eu voto ou saí ela ali. É o quê? É do outro time. Ela é do teu time, cara. Ela é do teu time. Ah, voto fé. Você é forte, Ju. É o Dundie, né? O mais forte. O Dundie? É, Dundie. Infelizmente, você foi eliminado. Mas se você quiser, você pode sair dessa brincadeira com 100 reais. É só passar pelo cancho, Chico. Bora? Oxe, bora. 100 reais. Fechou. Dundie, você precisa só passar até o outro lado que o 100 reais é teu. Mas tem que passar com um pé só, beleza? Mas não era meu já? Se você passar... Beleza. Votar esse lance foi. Sniper! Sniper! É de 100 reais, meu... Ei, você não passou? Devolve aqui. Como assim, cara? Você não passou, cara? Esse é o desafio do Tibum. E aquele que fizer o pior salto está eliminado. E antes que eu esqueça, quem fizer o melhor salto leva 100 reais. Esse salto vai ser incrível. Vai lá, Jujube. Eu quero ver. Bora, Diogo. Bora, Giovana. Por aqui, com a sua vez. Ai, eu tô com medo. Será que vai me aguentar? Bora, Jujube. É sua vez. O salto soneca. Quero ver, eu quero ver. Vai, Mariana. Sua vez. Eu tenho medo de pular em piscina de espuma. Mas é piscina de espuma. Então, eu tenho medo. Você não vai pular? Não. Ah, então tá bom. Mas eu acho que você vai ser eliminada. É sua vez, Adams. Bora. Vamos ver o que você vai conseguir fazer. Vai ser o pulo Rio Pochim, lá de Sergipe. É, galera. Depois de rever muito as imagens, o pior salto foi... da Mariana, que nem pulou. E o melhor salto, a gente ficou indeciso. Então, vamos fazer uma votação. Quem você acha que fez o melhor salto? Wallace, o pai do bruxo. O pai do bruxo. O pai do bruxo. Wallace, o pai do bruxo. Melhor de todos. Pai do bruxo, né? Pai do bruxo. Pai do bruxo. Ladras. Por decisão unânime, o ganhador do salto foi o pai do bruxo. O próximo desafio é a queimada. Ou melhor, espumada. Voltem para o time do Cabo de Guerra. Pode pegar a espuma. Valendo! É, o Kika. É, o Kika. É, esse é o Kika. Errou, errou. Acertou, acertou. O fim é triste, galera. E vocês foram eliminados. Mas não vai sair todo mundo. Vai sair somente um de vocês. Quem você vota para sair, Kika? Eu voto no recruto. E recruta, você vota em quem? Ah, eu voto no Kiko. É, você vota em quem? No quê? No Rê, Kiko. Recruta ou Kiko? Kiko. Kiko? É, Kiko. Você foi eliminado da brincadeira. Mas, boa sorte na próxima. Obrigado. Nesse desafio, um jogador vai enfrentar o outro. E quem cair estará eliminado. Valendo! Bora, 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 bora. Aê! Valendo! Não caiu! Ele não caiu! Ele não caiu ainda! Ele não caiu! Atenção, essa será a última batalha antes de escolher quem será eliminado. Valendo! Nossa! Não! O mais fácil do que é mamar com açúcar, papai. Vai, pai. Beijinho pra você. Como faltou uma pessoa, vocês têm uma chance de voltar pro jogo. Eu? Eu? Para o ímpar. Ímpar. Marca. Ganhei! 1, 2, 3 e... Valendo! Vai, vai! Sua chance. É a sua chance, Dante. É a sua chance, Dante. A minha perna acabou ficando. É que eu vou travar na perna dele. É que eu vou puxando pra baixo. A sua perna travou a perna dele. O Dante falou que a perna dele travou a sua perna. O que aconteceu? Ele me puxou. Ele me puxou. Mas agora, agora, não vai ter mais discussão. Desempate. Bora, galera. Atrás de vocês, tem três bilhetes escondidos. Mas vocês estão em quatro. Certo? Certo. Então, quem não achar o bilhete, estará eliminado. Valendo! Esses bilhetes são o passaporte para o desafio final. Mas tem só três e eles são quatro. Achou? Achou um aqui, ó. O que tem escrito aí? Ativa o sininho! Opa, achou outro aqui. Achei. Se inscreva! Se inscreva! E você, Chocoel? Então, você foi eliminada. Parabéns, vocês são os finalistas. E a missão de agora para ganhar os 10 mil reais é se esconder. Mas todo mundo vai procurar vocês, beleza? Vocês têm 30 segundos para isso. Bora, galera. Se esconde. Os três melhores chegaram no desafio final. Mas agora eles precisam se tornar ninjas. E encontrar o esconderijo perfeito para levar o grande prêmio. E agora, quem será o grande vencedor? Vai, vai, vai. Dá uma licença aí. Atrás, vai atrás. Olha que eu vou ajudar. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Pega aí. Pega, 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 pega. Rapazinha, eles estão quase aqui. Olha, eu já sei onde está o... Eu já sei. Eu já sei. Tem que olhar bem, porque às vezes eles estão escondidos debaixo dessa segunda. Achou alguém aí? Achei, achei. Cadê, cadê? Ei, pode sair daí. Você foi eliminado e perdeu os 10 mil reais. Bora, bora. Vamos achar o próximo. Falta dois, galera. Falta dois. Se tiver alguém aqui, todo mundo vai pular em cima. Não tem ninguém aqui? Não. Vai lá embaixo, no meio. No meio. Só faltam o Adams e o Wallace. Cadê eles, galera? Opa, opa. Achou alguém ali. Corre lá, corre lá. Quem será? Quem será? Quem está aqui? Quem está aqui? Achou? Adams, você foi eliminado, cara. Eles te acharam. Eu queria ser o campeão. É, então o Wallace venceu, galera. Depois de revisar todas as câmeras, a gente descobriu que alguém trapaceou nessa brincadeira. Trapaceou, galera. É brincadeira. Porque o verdadeiro vencedor foi o Wallace. Galera, muito obrigado a todo mundo que participou. Mas esse vídeo só foi possível graças a Impulso Parque. Então seguem eles aqui também e todo mundo que participou desse vídeo. Para mais vídeos assim, a meta é 10 mil likes. Uh!